Música Fala rapaziada beleza Wolf X3 vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje tamo aqui pra iniciar uma nova série aqui no canal né Chamado Minecraft Exploradores Sim galera é uma série com mais de 20 Youtubers Mano uma série com muitos mods olha isso mano Deixa eu colocar aqui ó Shitmode, Recipe Mode, beleza Mais de 37 páginas de mods Então velho vocês pediram muito uma série de modpack assim com uma galera né Então se vocês curtem galera e vão ver a série Por favor deixem aquele like Mano pra mim saber se vocês realmente querem a continuação da série beleza Então mano vamos arregaçar Deixar aquele like favorito O canal de todo mundo que tá participando aqui da série Tá aí na descrição Então se você não conhece algum canal Se inscreve lá que é nóis Beleza Bom Eita tchachanha Começou explodindo tudo aqui né Mas beleza Bom Eu tava pensando em gravar galera Essa série aqui com Facecam Vocês preferem ela com Facecam Ou sem Facecam Comentem aí embaixo que é muito importante também Beleza Bom Vamos começar como qualquer outra série survival de Minecraft né Que é pegando madeira Pegando pedra Pegando iron Essas coisas todas que toda série survival tem né galerinha Vamos lá Pega madeirinha Pegando madeirinha Madeirinha muito bonita Beleza A multi tava aqui no servidor A multi é uma menina nova aí galera Se eu não me engano ela mora no Caribe velho Ela é brasileira mas ela Eita E ela mora no Caribe velho Muito da hora né velho Muito louco mesmo velho Imagina morar no Caribe que louco Caraca né Beleza Aqui Chiquizinhos Chiquizinhos Nossa senhora Tem uma abelha que não tá no jogo Tá dentro do meu ouvido já Caraca Tá no máximo esse som aqui Deixa eu ver Nossa tá no máximo É óbvio que vai tá alto Beleza Vamos pegar aqui com uma pedrinha Bom Então velho Tem muitos canais novos aí galera Aí embaixo pra vocês conferirem Beleza Que são canais muito legais Sério mano Confiram lá mano Dê uma força pra eles Essa série aí Porque mano É a primeira Digamos assim Série Tipo Não sei se é a primeira série grande Mas é a série grande Tipo pra caramba No Youtube aí Então mano Apoiem eles lá Pra eles ficarem animados Lá Beleza Que é nóis Tá Vou fazer aqui uma espadinha Vou fazer aqui uma espadinha Vou fazer aqui também uma machadinha Aqui tudo bonitinho Só não vou fazer pá Porque Não tá tendo Não tá tendo fazer pá Não Beleza Beleza Eu nem sei quais mods Certinho tem aqui nesse modpack Depois eu vou dar uma pequena estudada neles galera Pra ver Drink Ei não sei pronunciar o nome dele Ita Drink Bro Kbox Entrou no jogo Não Doutor Kbox Isso Olá Doutor Kbox Tudo bem com você cara Tudo bem com você Ai eu comecei sem pãozinho Tô bem triste Oh Tem um bãozinho aqui De quem que é será De quem que é será Vamos dar uma olhada aqui Pra ver de quem que é Vamos ver Oh Não sei até uma maçãzinha Vou pegar essa maçãzinha Obrigado quem me deu essa maçã Tá Obrigado Eu amo você cara Eita Que isso Você é uma árvore na coisa Eita Entendi também não Não entendi é nada Não entendi foi nada Beleza Casa na montanha Haha Estou andando ainda Por aí Eu ainda não tenho casa Estou com o meu primeiro episódio agora Eu já combinei com o casa E com o Luiz E com o Pok Galera A gente morar junto Em uma vila Tá ligado Fazer uma vila Uma zona gigante Nós quatro E vamos chamando a galerinha Aos poucos Pra quem quiser morar com a gente Quem quiser fazer a vila deles Também pode fazer Tá ligado Eu acho que vai ficar bem bacana Isso Então mano Eita Que que é isso É um dragãozinho Morre Oh morreu Ele dropou carne Ai Ai Só porque eu matei sua família Só porque eu matei sua família Não cara Não 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 Mata 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 Ele é muito rápido Beleza Matei Será que recupera bastante Isso daqui Olha Recupera bastante Nossa Boa 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 Nossa Eles quase me mataram Velho Caraca Caraca Que legalzinho Esses dragões Velho Que legalzinho Velho Que da hora Beleza Vamos dar uma olhada Aqui por cima Ai Achei que eu ia perder dano Agora Juro É Agora eu vou perder Não Não vou não Beleza Eu precisava achar Algum lugar bacana Pra fazer a nossa vila Cara Olha Mais baby zombies Eu não vou matar não Porque quase morri Olha Vários dragões Mano Nossa Que louco Mano Tem a formiguinha Dora spawn Então tem uns mods Bem bacana Nossa Tem uma coisa que brilha Oh O negocinho O que que dropou pra mim O que que dropou O que que é isso Vamos ver Rainbow Open Rainbow Open Eu não sei o que isso faz Isso aqui é o que Limit Ori Vou pegar né Porque Tudo é importante Tá ligado Galera Tudo é importante Em um modpack Então eu vou pegar tudo Dá pra comer esse negócio Que não Não dá pra comer não Droga Fome extrema É cara Eu também estou Velho Eu te entendo Meu jovem Eu te entendo Ó Tem ferro aqui já Beleza Vamos pegar esse ferro aqui Vamos pegar esse ferro Beleza Bastante ferrinho Que mano As primeiras coisas Vão ter que ser de ferro Querendo ou não né Isso daqui é Cooper Mano Isso daqui é Cooper É Cooper Beleza Ó ele morreu Vixe Ele morreu Beleza Vamos pegar esse Iron Aqui também Vai Olha quanto Iron Velho Boa 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 Suicídio é solução Lol Beleza Então pelo que me parece Tá com Keep Inventory Então tem Keep Inventory True Menos mal Menos mal Beleza 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 Vamos aqui Pega aqui Pega aqui Ok Pegar esse Ironzinho aqui Que bonitinho Ó Já começa a tomar forma Tá ligado Galera Já começa a tomar algumas formas Você vai começando a pegar Iron Recursos Vai começando a tomar aquelas pequenas formas De início de qualquer série multiplayer Tá ligado Beleza Que isso Ó Isso daqui é um negócio de XP Mano Isso daqui é da XP Beleza Boa Linda Linda Não tem mais nada pra cá Beleza Vambora daqui Então Isso daqui é de dinossauro? Isso daqui é de dinossauro? Será Mano Será Será Aquele negócio Daquele modo de dinossauro Que é uma série Que a gente fez Há muito tempo atrás Nossa Se for Vai ser muito louco Cara Nossa Se for de dinossauro Vai ser muito louco Esse baú aqui É seu Não Não é meu No Deve ser de alguém Provavelmente Mas o meu Não é não Não é do meu De jeito nenhum Caraca Alguma coisa que eu não Ó Ó o Luiz aqui Logo Alguma coisa que eu não achei até agora Foi algum porquinho Alguma coisa pra comer Velho Tipo Tá bem intenso Bem intenso Em relação A comida Velho Caraca Complicado Galera Complicado 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 Vamos ver Vamos ver o que tem Pra cá Hum Mano Eu vou ter que matar Esses dragões aqui Eta Eta Calma 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 Time 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 Parou Já acabou Jéssica Mata Mata Beleza Matou Matou Beleza 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 Deixa eu matar Esse daqui também Nossa Tô quase morrendo Cara Eu estou quase falecendo Quase falecendo Mata Mata Beleza Será que se esquentar Essa daqui Dá mais vida Mano Nossa Tenho oito pedras Ah não Ah não Nossa Eu achei que eu ia morrer Cara Deixa aqui Beleza Esquenta rápido Esquenta rápido Esquenta rápido Calma Mata Mata Não Não Calma 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 Beleza Matei Nossa Galera Que tenso Velho Que tenso Negócio Velho Na moral Que tenso Mano Nossa Tá Beleza Pelo menos Eu achei Essas carnes De dragão Tá ligado E se não Velho Tava lascado Cara Se não Tava lascado Mano Tá complicado Comer daqui mesmo Bem que o menino Falou ali Que tá complicado De carne Beleza Como é que Recupera tudo Recupera tudo É Recuperou mais ou menos Tudo Vamos pegar aqui A nossa crafting table A nossa comida E a nossa Fornalha E vambora Daqui Vamos tocar o pé Daqui Espero que não Recupere Que não gaste Tão rápido Da minha Barra de fome Tá complicado Tá complicado Tem um bagulhão Aqui em cima De mim Será que eu tento Lá em cima Velho Será Ah mano Eu não Tá Vou pegar Vou pegar Árvore Pra isso Será que tem O mod Da árvore Ultra Decapitate Acho que tem Tem Eu acho Que tem Tem sim Tem sim Tem sim Isso Eu falei Pra vocês Que tinha Falei Pra vocês Que tinha Não falei Pra vocês Que tinha Não falei Pra vocês Que tinha Olha Droppou um monte De maçã Velho É assim Que a gente Vai se alimentar A base De maçã A base De maçã Vai ser o jeito Vai ser o rolê Aqui Beleza Ótimo Ótimo Aqui Vamos subir Por aqui Eu tenho Continuação As duas Beleza Aqui 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 Vamos subir Vamos subir Ali agora Ver Que que tem Lá em cima Velho Nossa senhora Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô ouvindo Um zumbido Tô ouvindo Um zumbido Ai Mano 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 Que raiva Velho Que raiva Velho Nossa Ela me deu Duas patadas E me matou Velho Que coisa Forte Velho Meu Pai amado Viu Tudo bem Tudo bem Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero A vida tem dessas Coisas mesmo A vida tem dessas Ok Olha uma menininha ali Olha minha namoradinha Oi namorada Tudo bem com você? Nossa Não quer me namorar? Nossa Então você é dessas Então Nossa Nossa Minha namoradinha Não me quis Que grossa Caraca Velho Eu fiquei bem triste Agora Mas bom Galerinha Eu vou acabar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aqui Like favorito Pra série continuar Beleza? Então se você quer que a série continue Vamos chegar aí aos 15 mil likes Galera Que eu sei que a gente consegue Beleza? Então se você curtiu Já sabe Deixa aqui Like favorito Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza? Já tivemos alguns vídeos Em canal hoje Então confiram aí Ou fiquem ligados No meu twitter No meu instagram E no meu snapchat Beleza? Bom É isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Tem uma casinha ali Eu vou ficar naquela casinha ali mesmo Aquela casinha ali vai ser a minha casinha mesmo Então é isso aí galerinha Like Favorito Como é que vocês tenham achado Comentem aí Que vocês querem que eu faça Nos próximos episódios É... Mano Essa série tem tudo pra dar certo Eu dependo de vocês agora Galerinha Beleza? Então É isso aí galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis E essa casa aqui é abandonada Velho E essa casa aqui é abandonada Vamos dar uma olhada Uia Uia É um laboratório É um laboratório de dinossauro É um laboratório de dinossauro mesmo Eu lembro Eu Ó Que louco Velho Ó DNA de dinossauro Drum Livros Ah Esses negócios Vamos pegar Ó Fósseis Nossa Boa Boa galera Boa 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 Pega tudo Pega tudo Pega Tudo é importante Tudo é importante Pega tudo V Mais DNA de fóssil Nossa Linda Calma Que eu vou tirar daqui Nossa Boa 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 Nossa Temos muitos dinossauros Velho Muitos dinossauros Então eu vou pegar essa Coisa aqui mano Eu vou pegar isso daqui Vou tirar esse sulfur E vou pegar essa mesa de encantamento Aqui que pode ser útil Pra nós no futuro Isso daqui é um bloco de ouro Isso daqui é um bloco de ouro Isso daqui é um bloco de ouro Não Eu consegui estragar o bloco Ah beleza Eu vou morar por aqui Por enquanto então galera Então é isso aí galerinha Vou ficar no convite por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Tomei se tem achado E é nóis galerinha Um beijo Um abraço E tchau